Música Bom dia Ari, bom dia ao pessoal do canal Ari, hoje nós estamos com outra oportunidade aqui novamente A gente sempre tentando buscar mais oportunidades para o pessoal Um porcinho que caiba no bolso de todo mundo Ela está no município de Delfim, com uma chácara hoje de 900 metros Com uma casinha simples, mas uma casinha que já tem energia, tem água de mina, vino Chegar e dar uma arrumada para lá e para cá, dar uma ajeitada E já pode entrar para dentro, para morar, lugar sossegado, tranquilo Não é isolado demais, mas também tem um sossego que você não escuta nada de barulho De poluição sonora, alguma coisa, é um sossego só Nós estamos a 7 quilômetros mais ou menos da cidade, Delfim Moreira Estrada boa, cascalhada, topografia do terreno, a gente vai andar aqui para mostrar É boa, são 900 metros, está cercadinho de régua Então está ajeitado, já tem alguns pés de fruta plantado Porém dá para plantar mais fruta e no meio usar para plantar hortaliça Então para a subsistência dá para fazer nesses 900 metros ali Maravilha Vamos lá conhecer então Aqui a divisa, todo cercadinho de régua Você vê que aqui já tem alguns pés de fruta, laranja, pêssego Aquela ameixinha amarela, que é uma delícia de comer carameixinha Sim Aqui daria para continuar a parte do pomar, né seu Lúcio Moreira Dá sim, dá para plantar para você ver que esses vão aqui, todo dá para encher de fruta E usar o meio das frutas para plantar hortaliça, para aproveitar o terreno Fazer o sistema agroecológico, né? Está bem bacana, para você ver essa parte aqui está sem nada Dá para plantar, né? E hoje igual a gente fala nos vídeos Já compra a muda quase que no primeiro, segundo ano Já está produzindo, que as mudas enxertadas, né? Seu Lúcio Moreira, esse bairro aqui é um bairro que tem bastante gente que planta, né? Tem, tem, o pessoal vive da agropecuária e agricultura, né? Sim Então é forte a região de plantio também Até para tirar dúvidas, esclarecer, né? Fazer parcerias, né? Pois é É, e tem o pessoal que compra aí, né, Ari? Vamos pôr Se a pessoa plantar e sobrar, para não perder, pode estar vendendo para o pessoal que faz feira, né? Sim Essa flor aqui também, Ari? Bonita, né? Tem bonita ela, né? Bonita mesmo Bonita mesmo A mexinha aqui, ó Como é que está carregada, já comeram bastante, já caiu Olha para você ver Isso é uma maravilha Tem os bichinhos também que comem, né? É, porque é uma natureza, né? É Madura e se você não colher, os bichinhos vão e comem, mas é para eles também mesmo, né? É para eles, eles também têm que se alimentar, né? É Isso aqui, isso aqui está no jeito aqui Isso aí, acho que é o galego, né, Ari? Isso Está bonito São 900 metros bem aproveitáveis, né? Bem aproveitáveis, terra fértil, terra boa, o que plantar aqui produz, sabe? O que plantar da região nossa, que produz na região, a terra é fértil Olha para você ver, está tudo com calçada, tem que arrumar alguns detalhezinhos, Ari? Sim Mas isso aí é normal, é natural, tem que arrumar, né? Todo cercadinho de régua Aqui tirou a parte da telha, mas pode dar uma reformada, ele usava aqui como garagem, né? Dá para fazer uma garagem Porque aí do jeito que vem da rua, já entra aqui direto, né? Sim Está no jeito Está no jeito, é Padrão de energia, Ari, olha, transformador está do lado lá Então não tem perca de energia Água e luz já está tudo no jeito, né, Silvio Suma? Está tudo no jeito, está lá, só chegar e entrar para dentro, como se diz, né? Talvez, Ari, agora as janelas são pequenas, a troca depois, uma reforma, tem que ajeitar, né? Do gosto de quem já morar, né? É, vamos lá conhecer a casa agora Pari, você vai mostrar agora a casa, né, para o pessoal A casinha é três cômodos, pequeno, três quartos, quer dizer Desculpa aí, são cinco cômodos, sendo três quartos Né, quartinho pequeno, mas está bacaninha Você vai ver que é uma pintura, uma ajeitadinha aqui e ali Já dá para usufruir dela, né? Para ser feliz, né, Silvio Suma? É, vamos lá Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau